Olá, é bom estar de volta. A gente, no mês de agosto do Lilás, quando a gente conscientiza as pessoas sobre o combate ao feminicídio, a necessidade de combater esse crime tão cruel, eu convidei a procuradora da mulher na Câmara Legislativa, a deputada Jane Klebia, a quem dou as boas-vindas. Deputada, muito obrigado pela sua presença. Cara querida, muito obrigada pelo convite, a oportunidade de falar de um tema que é tão caro para todos nós, tão importante, e no mês que a gente tira para fazer essa conscientização, que é o chamado agosto do Lilás. Então estou à sua disposição. Deputada, qual foi o seu grande desafio até agora, desde que a senhora entrou ali na Câmara Legislativa? Eu diria que é o desafio de entender o ritmo da Câmara Legislativa. Eu venho do serviço público, 42 anos de serviço público, já tinha passado por todas as áreas essenciais, eu acho, da política pública, que é saúde, educação, segurança pública, passei por cargos de gestão, Codeplan, FAP, delegacias. Então eram ritmos, para mim, conhecidos. Cheguei naqueles espaços, por causa da chefia, em referência à competência do trabalho, então parece que era mais fácil fazer a gestão daquilo ali. Quando você vem para o parlamento, por mais que eu já conhecesse, já tenha tangenciado o parlamento, porque eu fui secretária de Estado, então de alguma forma você tem muito contato com deputados, estar no lugar de deputado e fazer a gestão disso, traz essa surpresa ainda, que é um espaço muito agitado, por mais que as pessoas, algumas não acreditem no trabalho que é feito ali no parlamento, é um trabalho extremamente importante e é agitado, agenda o tempo todo. Quando você conta, o povo fala assim, mas que tanta agenda, doutora, que você faz? Porque ali é lugar realmente de fala, de representação, então as pessoas olham para a Câmara e se enxergam ali, e elas vão buscar as suas pautas e querem esse apoio. Então você ouve o DF e você faz contato com o parlamento federal, também, com outros estados, com gente que busca essa pauta em outros lugares, e aí um contato vai gerando outro contato e outro contato e você passa o tempo inteiro fazendo essas agendas. Então é um ritmo, que eu digo diferenciado, lá é muito menos o fazer, porque eu venho do executivo, Então meu negócio é fazer, mostrar resultado, eu quero ver a coisa feita, e parlamento não, é o parlário mesmo, você tem que representar, você tem que falar, muitas discussões, muitos debates, falar de temas importantes. Então fazer essa transição do executivo para o legislativo tem sido hoje, para mim, o maior desafio. Me conformar que quem faz é o executivo. Legislativo, a gente faz essa ponte, a intermediação, dar visibilidade para os projetos que estão no território, mas a gente diretamente não faz nada. Então a gente precisa se conformar ali e fazer bem feito, é esse papel de representante e eu estou aprendendo isso. A senhora é uma delegada conhecida aqui na capital federal, mulher, que chega num ambiente que é predominantemente masculino, a senhora, apesar de delegada, de ser procuradora da mulher na casa, sofreu algum tipo de constrangimento ali na Câmara já? Não, pelo fato de ser mulher, pelo menos ninguém verbalizou isso ou não mostrou de forma muito clara, mas estar lá no parlamento, como você disse, é uma coisa diferenciada. Eu sou em 30 anos de existência de Câmara Legislativa a primeira mulher negra, declaradamente a segunda, mas as pessoas dizem não ser a primeira mulher negra que está aqui no parlamento, como delegada, a carreira de delegada de polícia, ser uma carreira importante, que tem um papel importante socialmente, sou a primeira delegada também que chega em 30 anos de Câmara Legislativa, e o fato de ser mulher, ser negra, mulher está sempre menos representada ali no parlamento, nós somos socialmente maioria, mas na representação ali sempre minoria, então quatro agora é um número relativamente significativo, perto de outras representações e de anos de mandatos, legislaturas anteriores, mas que a gente tem um papel muito importante, porque as outras mulheres se veem em nós, então você tem ali o papel de replicar isso, incentivar outras, fazer o debate da violência política, que a gente fala, ah, chegamos, que bonitinho, mas a violência política é uma realidade muito grande, os partidos não investem de verdade nas mulheres, não acreditam, então mulher está sempre ali para cumprir cota, às vezes você vê mulher que tem voto de forma, tem muito dinheiro investido e o resultado não aparece, por quê? O povo fala, não, vamos preencher aqui com mulher fulana, nossa, você, sei lá, tem mil seguidores na rede social, olha, você é uma boa candidata, vem para cá, então as escolhas não são feitas muito com base nessas pautas que são importantes, essa coisa da representação, para que realmente a gente consiga marcar a passagem por ali, porque o fato de estar já traz responsabilidade muito grande de representar as outras, se você tiver e não fizer esse trabalho que marque, você vai desestimular tanto o investimento dos partidos nas mulheres, como vai desestimular outras, falar, nossa, vi uma mulher passar por lá, você nem conhece, nem o que ela fez, então isso traz muita responsabilidade de fazer esse trabalho de representação feminina. A senhora teve aprovado uma lei agora, de sua autoria, sobre a criação de um comitê em defesa das mulheres, como é que vai funcionar isso na prática? Então, cheguei na Câmara muito ansiosa, rávida por buscar os projetos em defesa da mulher e tive uma grata surpresa, você tem muita coisa pronta, muita, muita, muita. Nós encontramos ali na Câmara Legislativa, por exemplo, uma CPI do feminicídio, estamos falando de feminicídio, CPI do feminicídio que foi produzida na legislatura anterior e que produziu ali pelo menos cinco volumes. Tem um apanhado geral do DF, da sociedade, do Estado, da atuação do Estado, onde é que está apontada ali a ineficiência, a partir de um debate que foi feito amplo ali na Câmara com a sociedade civil, com o Estado, mas está dormindo ali. A gente já pegou aquilo ali, já tentou dar segmento, continuidade, aquelas demandas que estavam postas. Esse aí é só um dos aspectos. E com relação à lei mesmo, tem lei que fala de bar, tem lei que fala de escola, tem lei que fala de muita coisa. Então nós chegamos, surpreendentemente, já tem muita coisa pronta, vamos fazer uma coisa mais pensada. Aí nós pensamos nesse comitê, que já foi proposto, aprovado, já foi sancionado, está em fase de regulamentação. Aí a pergunta, o que é o comitê de defesa das mulheres? É um equipamento, a ideia é que seja um equipamento referenciado no território. Inicialmente, lógico que não vai ter sede própria, mas que pode ser, pode ser, porque isso aí depende do executivo que vai regulamentar. Pode funcionar nas administrações, já que cada RA tem uma administração. Então seria um espaço físico onde você tem cinco comissários e esses comissários têm a responsabilidade de virar uma referência para a mulher naquele território. Uma espécie de um conselho tutelar. Isso, fazendo um paralelo, hoje chegar em Brasília, em qualquer lugar, e falar conselho tutelar. Em regra as pessoas sabem onde funciona, quem é a pessoa, sabem quem é a pessoa, sabem qual é a função, como procurá-lo. É, criança está com problema, vou lá no conselho tutelar. Então a gente quer que esse equipamento público seja essa referência. Conselho da mulher. Então vai buscar o comissário que vai ter que conhecer as mulheres do território, tem que fazer busca ativa, tem que estar disponível para ela. E esses comissários têm a função de ligar as mulheres com os equipamentos públicos já existentes, com as políticas já existentes. Porque esse, a gente identificou que é um dos grandes gargalos da política de defesa da mulher. Você tem no território alguns equipamentos, tem ONG, tem pessoas próprias, sozinhas, que têm algumas iniciativas, que fazem acolhimento, tem as casas oficiais de acolhimento, como tem a Casa da Mulher Brasileira, como tem, por exemplo, a Casa Abrigo, que é oferecida quando ela registra uma última ocorrência. Sempre o pós-ocorrido. Isso. Mas tem muita coisa solta no território, mas as mulheres, quando são vítimas, elas se deparam e falam assim, onde é que eu vou? Ela não sabe onde ir, ela não sabe o que fazer. Então, ela faz um registro e não sabe o que fazer depois do registro da ocorrência. Então, a ideia do Comitê de Defesa é que ele seja esse o lugar de referência que vai juntar essa política e fazer essa espécie de orientação e encaminhamento para essa mulher que é vítima de violência. Para que realmente ela tenha a rede de proteção à sua disposição e tenha efetividade na utilização disso. por quê? Boa parte das mulheres tem uma estatística que diz que de cada dez processos que se iniciam na delegacia, oito não chegam a termo. Oito não vai finalizar com uma condenação. Por exemplo, ao longo, no meio desse caminho, vai haver a desistência da mulher, o processo vai se perder, vai ser extinto, o autor vai lá e vai pedir para fazer as alegações dele para o meio de advogado, aquele processo acaba se finalizando ali, a mulher tem que iniciar um outro, ela não tomou conhecimento perdeu as fases processuais, então tem muita coisa nesse meio de caminho aí que acaba fazendo com que o processo não chegue a termo. Então a nossa ideia é que ela tenha apoio suficiente para iniciar um processo, ser encorajada e fortalecida nessa caminhada para que esse processo chegue a termo, o autor seja punido e sirva de lição para ele e para outros para que ele não reincida. Quando você pega um autor de violência doméstica, é bem curioso, você pesquisar, você vai achar três, quatro, cinco ocorrências diferentes e às vezes com mulheres diferentes. Ele é quanto mais ali na prática de violência, talvez porque ele acredite que não está dando nada, porque esses processos não estão chegando ao final por algum motivo. Então a gente precisa da efetividade aos processos para que realmente essa incidência de agressões se repitam cada vez menos. A senhora é uma delegada experiente, como já foi dito aqui, e recentemente a mídia noticiou algumas supostas, a um suposto envolvimento do deputado Daniel seu colega Daniel Donizete em episódios envolvendo assédio, violência contra a mulher, possível violência contra a mulher. A senhora, como delegada experiente, o que a senhora teve de acesso a essas informações? Então, eu precisei no primeiro momento pontuar bem aquela coisa de a delegada que ficou lá na Polícia Civil, no CDP, e aí entra uma outra figura, que é a procuradora da mulher na Câmara Legislativa. Com certeza, convivência e experiência de delegada. Então, a procuradoria da Câmara... As coisas não se misturam? A delegada com a procuradora? Não, a gente procura marcar bem até para afirmar, porque a procuradoria é institucional, é da Câmara Legislativa, quando não tiver procuradora, tem outras procuradoras que não são delegadas, que vão dar continuidade, então fazer o papel da procuradoria. Então, a gente tem que fazer o quê? Primeiro, apoiar e não fazer investigação. Então, como procuradora que eu fiz, busquei em primeiro momento informações com o órgão de apuração, que é a Polícia Civil. A Polícia Civil prestou informações à época que foram divulgadas e disse que o inquérito não envolvia o deputado, envolvia outra pessoa que havia sido concluído e que tinha sido encaminhado para o Ministério Público. Então, essa periformação, tão logo nós recebemos, foi encaminhada para a presidência da Casa, porque nós temos outros órgãos. A gente tem ali o conselho de ética, tem a própria corrigidoria da Casa, que eventualmente tomariam providência se houvesse necessidade delas. Então, a gente atuou como procuradora da mulher na função de procuradoria. Fomos buscar informações da própria Polícia Civil de qual foi o atendimento que essa mulher recebeu. A Polícia Civil prestou ali que ela foi acolhida, que ela foi atendida e demos encaminhamento. E aí estamos ali e sempre o tempo todo reafirmando a posição da Procuradoria que é de defesa da mulher, de intransigência com relação ao crime. Isso aí é de qualquer instituição, especialmente a Câmara que representa as pessoas. Então, a gente não concorda com o crime, não concorda com o assédio, estamos em defesa das mulheres. Se chegar às nossas mãos, a gente vai dar encaminhamento e fiz isso de uma forma muito tranquila, especialmente frente aos pares, que é o que tinha que ser feito. Então, eu acho que a Câmara tem atuado nesse caso especialmente. A gente tem ouvido muitas informações, mas as informações não chegam de maneira formal. De fato, então não existe nada de fato. De fato. Tem vídeos, os vídeos não apareceram. Certeza que o dia que tiver provas efetivas, tanto a Câmara não vai se furtar a fazer essa apuração, como a polícia não vai se furtar, nem o Ministério Público. Hoje, a vida do parlamentar é muito vitrine. Então, toda e qualquer conduta de parlamentar, tenha certeza, tem 10, 100, 50 milhões de olhares em cima e essas cobranças vão ser feitas. Então, até então, o que chegou às nossas mãos foi tratado devidamente e com tempo. A gente tem dado essas respostas às pessoas. Foi noticiado, inclusive, que o MDB, o partido, ele está deixando o pé justamente por conta dessas denúncias e o partido que ele iria, possivelmente, seria o MDB e que teria resistência. A senhora teria resistência da entrada dele no seu partido? Então, de novo, eu não quero trabalhar com especulação, porque tudo que você fala reverbera, né? Então, isso não chegou para nós. O fato de que ele vai sair... Ele está no MDB? De que ele vai sair, de que ele viria para o MDB. Essa consulta não foi feita. Ele já pediu essa desfiliação ao PL, ele só estava esperando homologar o TRE. mas esse passo seguinte, na bancada lá na Câmara Legislativa, nós somos colegas de bancada, ele sinta do meu lado. Nunca fez um comentário que viesse ou que fosse para isso ou aquele partido, até porque é uma coisa muito dele, está tratando da forma que o mandato lá exige. Então, não chegou para nós, então não tem como dizer que aceita ou não aceita em razão disso ou daquilo. Mas, para mim, isso é uma novidade. Estou recebendo a notícia aqui por você. Oi, deputada. E agora, em relação ao trabalho parlamentar, quais são as suas próximas ambições, o que a senhora pretende, qual vai ser o seu próximo passo a partir de agora nessa reta final aí do ano? Então, a gente tem feito, eu procurei fazer um mandato que se alguém me procurasse, doutora, desenha seu mandato para mim aí. O que você está fazendo aqui? Você está perdida? Porque a gente se depara com centenas de pautas diferentes, né? Então, eu costumo dizer assim que não dá para a gente atirar para tudo que é lado. Então, eu tenho um mandato muito marcado. Eu tenho a consciência de que sou deputada por Brasília. Fui eleita majoritariamente por uma região, mas o fato de ter tido voto em todas as regiões já disse para mim claramente que o DF queria minha atuação, então eu tenho feito um mandato para o DF. Como é que eu fiz esse recorte do mandato? eu acredito que aí 50, 60% do meu mandato sejam pautas em defesa da mulher. Mulher estátão de vulnerabilidade, empoderamento da mulher, empreendedorismo, a luta contra o feminicídio, então eu tenho marcado isso, me envolvido com essas pautas, buscado essa interlocução para fortalecer a mulher. Esse é um recorte. Qual seria um outro recorte? A segurança pública, porque é natural, era a segurança pública que eu venho, os policiais esperam essa representação e eu tenho feito isso frente à minha categoria. E tenho buscado um recorte territorial, o mandato está todo organizadinho, qual é o recorte territorial? Eu digo que é a saída norte, nós somos aí um misto de prefeitos, de vereador, aliás, desculpe, de vereador com deputado estadual, tem essa mistura, então territorialmente eu busquei no início do mandato a saída norte, que é o meu território, é onde eu conheço, é onde eu tive a maior atuação. Eu fui delegada em Sobradinho, fui delegada em Plenaltina, fui delegada no Paranoá, então a população me conhece. Então tenho feito hoje no território essa atuação, mais centrada na saída norte, mas buscando ampliação. Quando a ampliação vier, nós vamos para o outro lado. Tenho feito ali uma atuação na cidade estrutural, também fui delegada lá e depois vou buscar um outro espaço. Mas territorialmente, hoje, nos primeiros oito meses de mandato, tenho focado na saída norte. E a gente tem buscado projetos sociais. Eu acho que a grande pegada, que eu acho que é a marca, nós temos muitos projetos sociais que estão soltos no território, que falta realmente apoio, que as pessoas querem fazer o bem. É sério, há muita gente que querem fazer o bem, mas totalmente desarticulado, o povo não sabe fazer um projeto, não tem recurso nenhum, vive só, faz só na intuição e na ajuda, então ajudar organizar essas pessoas. É o que eu tenho feito com a minha equipe. O que eu chamo de equipe de mobilização é que vai lá para o território, a gente pesca ali os projetos, pede que ele nos procure e a gente vai dando estrutura. Por exemplo, se eu faço qualquer investimento de fomento em alguma instituição ou em alguma atividade, eu sempre peço a contrapartida social. Então, nós temos construído, por exemplo, a ajuda do São João do Cerrado, que é um evento cultural, de música, entretenimento, mas que ela vai, como entrega, oferecer para nós uma ajuda, uma creche Guerreiros da Alegria que fica lá na cidade estrutural. Então, é uma creche, alguém que faz de forma intuitiva, sem qualquer base, condição, cuida ali de 40 meninos, final de semana dá almoço para a comunidade inteira, tem criança que vai para a creche só para almoçar, aí você chega lá, ela não tem nada no armário, não tem comida, não tem fonte, não consegue receber o cartão creche, por exemplo. Então, faz só na intuição, na boa vontade. Então, a ideia é a gente buscar parceiros para ajudá-la, e aí esses parceiros que a gente trouxe foi a Edilane, por exemplo, já vai dar uma estrutura para ajudar na construção, vai equipar ali a creche, e a gente tem feito essa mediação entre quem pode fazer e quem está precisando de ajuda no território. A política e as páginas policiais, elas andam, pelo menos uma época, andam muito próximas, a sua presença como delegada de polícia causa algum tipo de intimidação em ambientes que a senhora já lê alguma notícia daquele ali, eu sei, do passado dele. Isso, acho que naturalmente, as pessoas têm medo de polícia, então assim, tem muito folclore que corre com o seu nome, eu cheguei na Câmara, por exemplo, uma parlamentar, falou, num evento, doutora, eu fico imaginando você enfiando o pé na porta, que o povo fala que você vai atrás de uma vítima ou de um autor de violência e mete o pé na porta, aí assim, eu falei, gente do céu, eu nunca meti o pé na porta de ninguém, né? Eu chego ali, a gente vai lá, faz a tua ação, o filme, prende, mas eu fico imaginando, eu imaginando, arrebentando a porta de alguém com o pé, não existe, mas esse folclore corre, então as pessoas se afastam um pouquinho, isso já naturalmente afasta quem quer fazer lambança, quem está atrás de coisa errada, por falar, não, ali é doutora, polícia, valente, brava, não sei o que, não se sente um pouco isolada de alguns grupinhos políticos? Não, mas porque as pessoas quando se aproximam, quando elas passam a observar, o que eu recebo depois, mesmo na câmara, doutora, imaginava ser uma pessoa totalmente diferente, nossa, você é tão carinhosa, você é tão cuidadosa, você é tão atenciosa, eu falei, é, tem muito de folclore mesmo, mas quem é sérgio, quem quer trabalhar, quem se aproxima, tem encontrado guarida, encontra abraço, encontra acolhida, e na verdade foi isso que fez meu trabalho diferente, por mais que as pessoas me achem essa mulher durona, grandona, assustadora, no fundo, muito carinho, muito acolhimento, eu sei pontuar, colocar a coisa no lugar certo, tô no território, tem gente que pratica o crime, tem, quem pratica o crime os seguros da lei, mas a grande maioria é gente carente, é gente que quer abraço, a gente quer uma atenção, a gente que quer ser ouvida, então eu fui muito ouvido das pessoas, sério, dia assim, hoje eu tenho histórias pra escrever um livro, de verdade, de tantas histórias das pessoas, que o povo ia na delegacia, às vezes chegava na delegacia e tava o balcão lotado, e eu fico muito ansiosa, o povo, gente, pelo amor de Deus, atende rápido aí, tem muita gente, não doutora, tá todo mundo esperando pra falar com você, ninguém quer isso, ocorrência, às vezes eu ia recebendo um por um, tinha gente que ia lá, ficava duas horas, o povo falava, doutora, não sei mais que você tem paciência, duas horas na minha frente, me contava as histórias, e no fundo, não tinha nada, tipo assim, não tinha casa de polícia, às vezes queria que eu desse conselho pra filho, tinha que ter um cara, que é uma das histórias mais emblemáticas que eu tenho, foi me contar a história de traição, que ele contou a história inteira, desde quando ele casou, que trouxe a moça, que foi traída, do que que aconteceu, que ela depois não deixava ver os filhos, nós viramos os melhores amigos, ele me contou a história, duas horas depois, eu falei, gente, e o que que ele precisava? Nada, só queria ser ouvido, ouviu, foi embora, depois virou meu amigo, todo o problema que ele tinha em casa, ele me mandava mensagem, a mulher não queria deixar ele ver os filhos, ô doutora, ela agora não quer deixar mais ver os filhos, eu ia lá, pedia pra um agente lá, buscar os filhos dele, resolver a história, então eu fiz muita amizade com as pessoas, aquelas que conseguiram enxergar por trás da delegada Dorona, uma pessoa afetuosa, carinhosa, que gosta mesmo de conversar, de contar a história, de abraçar, e aí foi bom, e isso fez esse mandato, que as pessoas ficavam assim, gente, o que que esse povo vê na doutora Jane, doutora, o que que é que você faz? Falei, gente, tem que ser mais ouvido, tem que acolher, eu ia, aniversário, aniversário das casas das pessoas, tipo, doutora, aniversário da minha filha, sonho dela ser delegada, sonho dela conhecer você, que dia que é aniversário, que horas que é, tipo, tinha dia que a gente tava fazendo operação, no meio da operação, eu falava, gente, tem uma casa que a gente vai visitar, o povo é sério, doutora, eu falei sério, a gente tava no meio da operação, parar, batia na porta, e se o povo abraçava a gente, abraçava os policiais, todo mundo caracterizado, tirava foto, o povo ficava super feliz, aí foi crescendo, conversa, folclore, amizade, e é isso. E é complicado, porque a senhora sempre atua em áreas com uma problemática social muito grande, né, onde o crime também atua com muita facilidade, né, onde o crime corrompe, né? Verdade, essas áreas, a minha equipe, tem policiais da minha equipe, que falam assim, eu tinha respeito, inclusive de quem praticava o crime, de verdade, na época da campanha, eu tive a oportunidade de ir numa pizzaria lá, mas falei, me encapou, bem desavisada mesmo, aí eu entro na pizzaria, tinha um grupo de advogados me esperando, a gente fez o meu, fiz uma fala lá, e fui embora. passaram um tempo, alguém me deu o depoimento assim, doutora, sabe aquele dia que você foi na pizzaria com aqueles advogados? Tinha uns pebas, peba é o nome que o povo vulgarmente diz aí, de quem praticava o crime, Cidadão e conflito com a lei. Tavam lá e falaram assim, olha quem chegou ali, foi a doutora Jane. E ele se caiu ali, ele tem um misto de medo, de respeito, de admiração, pelo trabalho que você faz, mas ficam na dele. Então hoje eu tenho esse respeito, inclusive, dessas pessoas, porque eu sempre procurei atuar ali, no limite da lei. Estou prendendo o cara, mas não preciso esculachar, não preciso encher ele de porrada, não preciso maltratar as pontas dele que estão no balcão, não preciso maltratar a mãe dele, entendeu? Então assim, tratar no limite, ele sabia que se ele estava ali, é porque quem fez errado foi ele. Mas eu nunca exorbitava da força, do poder para maltratar, não, sempre tratando todo mundo com respeito, ganhei respeito de todo mundo. O grupo político do governador Ibanez, do qual a senhora faz parte, ele tende a se romper nos próximos meses aí, por conta do caminho natural que o governador tem para o Senado Federal, e aí costura-se uma possibilidade da Celina, que esse governador assumia a candidatura ao governo, ou procurarem uma possibilidade de fora. Nesse cenário, a senhora já tem uma tendência? Para onde vai? Eu acabei de chegar no MDB, cheguei há muito pouco tempo, foi muito próxima à convenção partidária, inclusive, teve a convenção que elegeu o deputado Wellington presidente, então eu estou na posição de soldado, porque eu acabei de chegar, então eu tenho que chegar no sapatinho, o partido do MDB é um partido consolidado, firme, tem cinco deputados hoje, então a gente sabe que o futuro para todo mundo é incerto, a política muda muito, ela é muito cíclica, já dizem os políticos que é tipo nuvem, você olha hoje, está de um jeito, no outro dia a nuvem ia estar para o outro lado, então essa mudança, não tem como fazer previsão de agora para 2026, a gente só vai caminhando, eu estou na observação, acabei de chegar, esperando ainda ser acolhida pelo MDB e que eles me encaixem nesse espaço aí. A minha postura hoje é de observação, então eu sou uma observadora, estou vendo esses movimentos, faço parte dele, tenho certeza que em algum momento eu vou fazer parte dessa engrenagem, mas eu tenho deixado que os caciques, os grandes, quem já está ali consolidado, vá me mostrando quais são os caminhos a seguir, e quando eu entrei, eu entrei confiando nesse projeto, confio no projeto do governador Ibanez Rocha, confio na condução dele e espero trabalhar o suficiente para merecer um lugar nessa engrenagem. Doutora Jane, muito obrigado pela sua presença aqui no GPS, é sempre um prazer receber ele e as portas estão sempre abertas também quando a senhora quiser voltar aqui com mais novidades para a gente. Olha, para mim foi um prazer falar de temas tão relevantes, tão importantes e de verdade, gosto muito de você, você sabe, o trabalho que a gente já se conhece aí, né, dessa vida, e eu estou sempre à disposição também, Câmara Legislativa, o nosso gabinete é o 23, aproveitar a sua rede, que tem um monte de gente, deixar minha rede social, doutora Jane DF, aí quem quiser interagir comigo, com o mandato, fica à disposição. Caio, muito obrigada. E você que acompanhou a sua entrevista até agora, muito obrigado pela audiência, é sempre um prazer tê-los aqui conosco. A gente se vê na próxima, tchau. 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 Tchau.